Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como medir a sensibilidade ideal e como você fazer para que essa sensibilidade você use para todos os jogos e que você acabe não perdendo a sua memória muscular quando você joga outros jogos. Por exemplo, você não pode ter uma sensibilidade no CS, uma outra sensibilidade em outro jogo como o PUBG ou qualquer outro jogo de tiro porque você acaba desaprendendo. Você ensina todo um tempo que você leva tal movimento para fazer daqui até ali e aí de repente você chega em outro jogo e é outro movimento. Seu cérebro não vai aprender isso, você sempre vai ter dificuldade. Uma outra dica que eu dou é nunca trocar a sua sensibilidade. A partir do momento que você achou uma sensibilidade bacana, que você se sinta confortável de jogar, você usa sempre a mesma, independente do jogo, programa, formatou o computador, tem que instalar tudo. Vou mostrar como fazer isso bem fácil. Primeiramente, não importa se o seu mouse tem 800 dpi, 2.000, 5.000 dpi, isso não quer dizer nada. A sensibilidade que eu uso, por exemplo, são 31,2 cm. Exatamente. Você não vai medir a sua sensibilidade, por exemplo, sensibilidade 1.7, porque se eu trocar o dpi do meu mouse, isso aqui já não serve de mais nada. Então, se eu trocar o meu mouse pad, ele vai fazer um outro tipo de movimento. Então, cada vez você tem que ajustar ele em centímetros. Como que funciona? Eu levo 31,2 cm para fazer uma volta completa no jogo. Então, eu cheguei até aqui. O meu mouse percorreu 31,2 cm. E é isso que você vai fazer. Como que você vai medir isso? Normalmente, você pode colocar qualquer ponto de marcação no começo. Vou usar esse ácido de óculos quebrado aqui. e você vai colocar ali naquela pontinha, por exemplo. Eu gosto do mapa da cache porque ele é bem quadrado e me permite fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ajustar aqui. Eu botei uma marcação no começo e eu vou dar uma volta completa com o mouse retinho. Eu estou usando o mapa como base para eu fazer essa volta reta. Então, eu vou chegar aqui e vou marcar aqui. Daqui até ali, eu medindo dá 31,2 cm, porque eu já uso essa sensibilidade há bastante tempo. Então, você pega uma régua e mede essa distância aqui. Essa é a sua sensibilidade, a que você já usa e já está acostumado. Repare que se eu fizer o meu movimento para cima e para baixo aqui, ele vai dar uma distância. Se eu fizer ele reto, ele vai dar outra distância. Um outro fator que é proibido você usar é a aceleração do mouse. Por quê? Quando você usa a aceleração do mouse, se você fizer o movimento devagar, ele leva uma distância. Se você fizer rápido, ele leva outra distância. Então, o seu cérebro não pode ter que calcular isso toda vez e aí você acaba se prejudicando. Então, é proibido usar a aceleração do mouse. E outros fatores que podem prejudicar também, o input draw, várias coisas que você pode estar trocando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como você encontrar a sua sensibilidade ideal. Eu uso 1.7 com a minha configuração de DPI com o meu mouse e o meu mousepad. Mas eu vou colocar uma sensibilidade um pouco maior. Vou colocar uma 5, por exemplo. Você vê que o movimento é muito rápido. Para um confronto de perto, é muito bom, porque eu tenho mais opções. Só que de longe, eu já acho difícil você controlar. Você já não consegue controlar direito. Talvez seja bom para controlar o recório, mas não é o ideal para você jogar de longe. Vai ficar muito difícil. Tem pessoas que gostam da sensibilidade alta. Eu não. Vai depender de você. Já se eu colocar uma sensibilidade muito baixa, eu vou ter um movimento extremamente lento, que para longe é muito bom. Vou ter muito mais precisão, só que para perto eu vou ter que fazer muito trabalho. Aqui eu exagerei um pouco. Para longe é muito bom, você tem muito mais precisão. Só que para perto eu não consigo fazer um giro de 180cm numa movimentada só. O normal, o ideal, é você usar um meio termo entre muito lento e muito rápido. Eu encontrei 31,2 cm, usando 1.7 o meu mouse a 800 dpi. Então eu consigo fazer um movimento relativamente e consigo trabalhar bem de longe e bem de perto. Essa sensibilidade para mim foi a ideal. Então quando eu meço ela em centímetros, eu coloco um outro jogo como o PUBG e eu faço a mesma situação. Eu vou ajustando até levar 31,2 cm para dar a volta completa. Então dessa maneira você vai estar sempre favorecendo a sua memória muscular. O meu cérebro, ele identifica esse movimento e toda vez que eu for fazer ele vai calcular. E é isso que a nossa memória vai acontecendo. Conforme vai passando o tempo, você consegue fazer esse movimento aqui bem mais rápido e em baixo preciso. Se você toda vida ficar mudando a sua sensibilidade, você sempre vai ter que levar um tempo novamente para reaprender que para fazer esse movimento você tem que mover tantos centímetros o mouse. Então fazendo um resumo, a sensibilidade ela é medida em centímetros porque o seu cérebro movimenta o mouse em centímetros, não em números do computador. Se você for falar sua sensibilidade para alguém, você falar 1.7 não quer dizer nada porque depende de vários fatores como a resolução do seu mouse, o tipo de mouse pad, o tipo de pegada do braço. Então você sempre vai acabar falando em centímetros, não em DPI ou numeração do CSGO. Beleza? Esse foi o vídeo sobre a sensibilidade. Escolha uma que seja agradável para você usar. E depois que você escolher, não troque mais nunca mais. Use sempre essa sensibilidade para sempre. Beleza? Valeu, abraço! Tchau.